Eu trouxe, tem certeza que é E alguns dizem que ela não é rainha Eu trouxe, tem certeza que é Tentaram lhe prender, mas ainda eu tenho fé Ela é rainha, tá louco, é negra Porque agora eu não tenho fé Mas eu tenho certeza que é Ela é rainha, tá louco, é negra Ela é rainha, tá louco, é negra Mas ainda eu tenho fé Ela é rainha, tá louco, é negra Mais ainda eu tenho fé Ela é excellence que eu tenho fé Ela é anropolitana, tá louco, é negra Ela é muita gente, a moça, ela é importante Dona menina, vou cantar em seu louvor 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 Amém. 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 É só isso, por favor. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores.